Fala pessoal, aqui é o Leco e vamos para treinos de puxada longa. Essa é muito longa, 2 metros e meio mais ou menos, a mesma tem 2,84. Então esse treinamento aí acompanha até o final que eu consegui executar uma ótima puxada. E para quem quer conseguir puxar bolas longas, eu ensino muitas técnicas aí em meus vídeos e também uma dica muito boa é não bater tão embaixo nas puxadas longas. Que é para a bola chegar com mais energia na bola alvo, ok? Então vamos acompanhar aí até o final e se você gostou, não esqueça de compartilhar e deixar o like aí e salvar nos favoritos, beleza pessoal? Acompanhe e vejam que bela puxada eu consegui executar nesse dia aí de treinamento. Pessoal também me pergunta qual sola que eu utilizo. Eu utilizo a sola Elk Master, tá pessoal? É a sola mais tradicional aí no Brasil, mas uma sola de qualidade mais compactada e eu jogo sempre com ela e não tenho problema nenhum, ok? Para uma boa puxada também, pessoal, a qualidade do tecido e das bolas também são muito importantes. Além da limpeza das bolas e também do tecido, beleza? Essa aí vai ser a puxada perfeita, pessoal. Chegou com muita energia no centro da bola, bateu na tabela do fundo e voltou. Uma boa puxada aí nessa distância, ok? Grande abraço, não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Até o próximo! E aí E aí